Balanço Geral é informação e entretenimento. Eu falo isso na abertura, né? Notícia atualizada, informação e entretenimento. Por vezes eu digo assim na abertura, na medida do possível. Na medida do possível. 99, 111, 14, 43. Calma! 99, 111, 14, 43. Vai ter aquele que vai mandar mensagem assim, é o fim dos tempos. Eu sei. Boa tarde, Nico! Ah, rapaz, essa foto aqui é curiosa. Essa foto aqui é lá na casa da vovó Mafisa, ô Lamonier. Vovó do Vitor Cuir. Eu tava lá, essa moça aqui é fã do Balanço Geral. Fã desse moço bonito ali. Ela foi lá pra fazer uma foto comigo. E falou que ia mandar foto. Mandou mesmo lá. Boa tarde, Nico! Sou o Cleide de Interroflotone. Hoje estou fazendo aniversário. Por pouco, eu tinha comido aí uma picanha e tomado um suco. Na data do aniversário, né? Agradeço a Deus e a minha mãe pela minha vida. Viva as mamães, né? Viva as mamães. Nico, venho agradecer a você pelo presente. Essa foto linda. Olha o presente dela. Eu, eu. Eu, Lamonier. Aqui, ó. Eu sou quem, Gabigol? Escuta lá, ó. Este é Nicometes Felício. Nicometes Felício. Sou o presente dela lá. Lamonier. Ô, Cleide, um beijo pra você. Essa maneta vai fazer só perder dinheiro. Boa tarde, Nico. Amo sua simplicidade. E eu amo você. É, verdade. Vejo Deus em você. Amém. Amém. Amém, né? Se tirar a nossa essência, que é Deus, só vai sobrar o que não presta. Aí, o que não presta, não presta mesmo, né? Ronilda do Bela Vista, em Patinga. Ronilda! Um beijo pra você. Grava o nome desse bairro. Bela Vista. Nós temos que ir ao bairro Bela Vista, em Patinga. Vocês estão me enrolando até hoje. Só porque eu pedi pra pagar gasolina. Boa tarde, Nico. Me chamo Gisele. E sou do bairro São Raimundo. Ó, Gisele. Eu tenho a Gisele também aqui. Só que é com Z. Que dois L's. Manda um abraço pro meu irmão Rafael. Terça foi aniversário dele. Rafael! Significa Deus, cura. Ó o tourão no chapéu dele. Chicago. Bums! Basquete, né? Timaço, né? Valeu, Rafa! Parabéns pro cê, garoto Gisele. Um beijo pro cê. Quem é ela? O Edilson vai falar ali, ó. Boa tarde, Nico. Sou do bairro Jardim Atalaia, em GV. Fala, Edilson. Nico! Hã? Gostaria que você mandasse parabéns pra minha amiga, amiga dele, olha lá. E companheira, companheira também, que está colhendo mais uma rosa no Jardim da Vida. Colhendo rosa? O que que é isso, Gabigol? O Gabigol tá me ajudando em alguma coisa. Nico, eu gostaria que você mandasse parabéns pra minha amiga e companheira que você está colhendo mais uma rosa. Jardim da Felicidade? Que jardim é esse? Ah, Jardim da Vida. Olha o outro, Jardim em Pérola. Ó, ó, ó. Hã? Rapaz, isso é uma forma romântica que o Edilson tá falando o seguinte. A vida é um jardim. Cada ano que passa, você colhe mais uma flor desse jardim. Eu tenho 50 flores. É, é, é. E vou, e tô pedindo a Deus fortalecer meus braços. Que eu vou usar 100 flores. Vou viver 100 anos. Ó o outro. Com esse diretor, não sei quanto tempo eu vou viver, não. O nome dela é Patrícia Brandes. Oi, Edilson, um beijo pra Patrícia Brandes. Oi, Edilson. O resto é brincadeira, né? É, faz parte. Tamo junto.